Em entrevista ao canal de Thaís Fersosa, Larissa Manoela falou sobre seu primeiro beijo e primeira vez. Nós encontramos a atriz que falou mais detalhes sobre sua intimidade. Larissa chegou acompanhada dos amigos e de sua mãe, Silvana, na pré-estreia do filme Homem-Aranha Longe de Casa. E claro, não poderemos deixar de perguntar sobre Léo Cidade. Cadê o seu Homem-Aranha? Ai, meu Homem-Aranha, que de fato é o Homem-Aranha, que ele é de tão fã que ele é, ele não conseguiu ouvir, ele me mandou, entendeu? Aí, aqui ó, olha aqui ó, Manuel Léo Cidade, gente. Mas tudo bem. Muito chique na novela, né? Pois é. Ele trabalhando de lá, eu trabalhando de casa, às vezes a gente tem esses desencontros, né? Com a mensagem anda lotada, mas sempre que possível a gente tá junto e compensando essa saudade que é gostoso também sentir. A internet de fato é muito criativa. Mel Francoviac se caracterizou de sadê no show dos famosos, mas virou piada nas redes sociais ao ser comparada com Larissa Manoela. Acho que foi uma foto que ela postou, não foi? Acho que até eu, eu olhei e falei assim, gente, a Mel Francoviac me homenageou, porque a Tessa tava lá, não foi assim um negócio desse? Foi, é verdade, foi isso. Eu não assisti a apresentação, mas eu vi algum babado rolando e eu tô saindo por dentro dos babados, né? Tô vendo que teu cabelo tá maior, cresceu ou você colocou mais? Olha, tem tudo um truque, entendeu? Mas agora eu faço parte de um time de celebridades, de beldade, que falam sobre beleza, sobre cabelo. Então assim, ó... Beleza você entende, né, meu? É certo, é certo. Ai, meu... E não quer voltar a ser loira? Quem sabe, em breve, a galera terá novidades. Eu ainda tô no ar com as aventuras de Poliana, que eu vou gravando até o final do ano, mas pra ano que vem já tem muitos outros projetos. E aí vem aquela necessidade de mudar também. Então quem sabe o pessoal vai ver uma nova Larissa Manoela aí, com cabelo diferente, um corte diferente, uma cor diferente. Que burburinho, né, quando você revelou que perdeu a virgindade. As pessoas fizeram um burburinho por causa disso. Ai, meu Deus do céu, pois é, foi uma entrevista muito bacana pra Thaís Versosa, que eu amo, que eu admiro. Inclusive tem uma família linda, e ela muito querida, falando sobre todos os assuntos, mas a galera gosta de uma polêmica, né? Tudo que eu tinha pra falar, falei lá no programa dela, no canal, que bombou. Agora inclusive saiu a segunda parte, se a galera não assistiu e quer saber mais, vai lá na segunda parte do vídeo.